Como é que você ficou sabendo que você ia deixar o SBT? Ah, porque um... Quem chegou em você e falou do Duque? Primeiro, eu já senti, né? Porque quando começaram a me dar férias, eu até participei de um podcast nessa época que eu não tinha saído ainda, mas que eu não estava no ar porque tinham me dado férias. Entendi. E aí o rapaz até perguntou, pô, tá saindo umas notícias aí sua e tal, você vai, você tá no SBT, né? Volta lá quando e tal. Aí eu acho que deixei até em aberto na resposta, falando assim, pô, se eles me quiserem, eu tô vendo, acho que não estão querendo mais e tal. Porque ali eu já estava sentindo que realmente eles não me queriam mais da apresentação. Mas só depois, na frente, que aí que eu vi que houve uma mudança de comando e que houve a mudança do DNA ali dentro, enfim, que se mudou o maquinário. E aí que as atitudes, os pensamentos eram outros, os objetivos eram outros e por aí vai, né? Mas eu, 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 não foi uma coisa de surpresa, ah, você tá saindo... Não, já sabia. Quando me chamaram pra última reunião, eu já sabia que... Ah, pô, acho que a maioria dos programas, você vai meio que sentindo, né? Quando vai, vai indo pra acabar e tal. Vai vendo alguns sinais, né? Entendi. E pra você teve algum tipo de armação, Dudu, ou não? Ah, sempre quiseram me tirar. Agora, armação provavelmente veio, né? Não só pra tirar o Dudu, mas pra também tentar queimar a imagem do Dudu, porque sabiam que o Dudu dava resultado, que seria interessante pra qualquer empresa. Então, vamos tentar. Se ele dá resultado, se a gente demitir ele aqui, ele consegue emprego lá. Não, 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 não. Vamos tentar queimar a imagem dele, pra tentar usar da imagem dele queimada, que é uma figura descartável. O que... Que nenhuma outra emissora vai contratar pra competir com o SBT, possivelmente. Exato. Também, também. Também tem esse lado, porque nós... Quando eu entrei no Primeiro Impacto, a audiência era terceiro lugar, quase caindo pro quarto. Chegava a minutos de ficar atrás do café com o jornal, na época, que era da Band. Da Band. E a Record dava o dobro. Um dos meus motivos não era eu entrar e mudar a audiência. Não foi essa ideia. Tipo, ah, Silvio, me coloca... Primeiro que a conversa nem foi essa, né? Ah, Silvio, me coloca lá que eu vou dar mais ibope. Nunca rolou isso. A conversa que eu tive com o Silvio foi, Silvio, você tá com o jornal lá de manhã, que é o Primeiro Impacto, que não está indo bem, mas o formato também não está bom. Você tem que tirar aquela bancada, voltar a fazer o que deu certo com o César Filho, em pé, chamando os repórteres ao vivo, com o helicóptero os flagrantes da cidade, coisa que a Record está fazendo com o Balanço Geral Manhã e que está indo muito bem. A gente tem que tirar aquela bancada. Se a Globo, Silvio, que a Globo tirou a bancada, que antigamente Bom Dia São Paulo era feito com Mariana Godói e com Chico Pinheiro. Isso. Então, por que não tirar? Aí, na época, ele jogou ainda pra mim, ó. Mas você já fez jornal? Eu falei lá, com 14 anos, Silvio, eu tinha uma experiência de comandar um jornal lá em Minas e tal, numa emissora micro-regional, afiliada da Rede... Ela era afiliada Rede Minas. E a Rede Minas era afiliada da TV Brasil, ou seja, afiliada da afiliada. E aí, eu peguei e falei, ó, Silvio, já apresentei com 14 anos. Aí, ele... Mas você tem a fita? Falou ainda assim, a fita? Você tem a fita? Falei, Silvio, eu não tenho a fita. Você vira muito raiz, né? É, eu não tenho a fita porque nem no YouTube eles postavam esse conteúdo. Falei pro Silvio, aí, tá certo, vamos com calma, Dudu, vamos com calma. Aí, ele foi saindo do salão, da primeira parte ali do salão. Aí, ele virou de novo pra mim, assim, e lá de longe falou, qual que é o seu nome mesmo? Aí, eu, Dudu Camargo, Silvio. Aí, ele fala abaixo, fala abaixo, que esse aqui é o meu lado, é o GATP, superintendente da Rede Brasil, ele vai querer te roubar de mim. Tá certo, foi embora. Aí, quando foi a tarde, nesse dia, eu te encontrado com ele de manhã. Quando foi a tarde, eu tava lá pra fazer Homem do Saco. Aí, quando terminei, a produtora me pegou pelo braço, falou, vai se trocar que o diretor de jornalismo quer falar com você. Aí, eu fui lá. Mas, não tava imaginando o que era o que eu tinha conversado com o Silvio de manhã, né? Falei assim, ah, tá querendo falar comigo? Mas, não cravei que era alguma coisa envolvendo o jornal. Aí, cheguei lá na sala dele, o diretor tava com o telefone aqui, ele, quando abriu a porta, ele tava, botou assim, Oi, como vai? Tudo bem? Prazer. É, o seu Silvio ligou aqui, disse que quer te testar amanhã no primeiro impacto. Aí, eu pensei comigo mesmo, enquanto ele falava, eu pensei assim, pô, vai ter um programa piloto, vão gravar um piloto amanhã, né? O Silvio assistiu, alguém da direção e tal. Aí, depois que eu fui me tocando, quando ele chamou os chefes de redação e tal, pra anotar, não sei o quê, aí eu comecei a perceber que era ao vivo que eu ia entrar no dia seguinte, já comandando o jornal. E isso era terça-feira, cinco da tarde. Eu ia estrear seis da manhã da quarta-feira, dia seguinte. E era véspera de feriado, porque eu estreia no Dia das Crianças. As pessoas até acham que, ah, não, o Silvio colocou propositalmente uma criança apresentando o jornal no Dia das Crianças. Mas não, calhou ali de ser. E aí, o Silvio pegou e foi lá. Aí, beleza, aí o diretor Jornalí resolveu. Aí, o diretor Jornalí falou, ah, o Silvio disse que você quer um formato diferente pra tirar a bancada. Aí, eu expliquei pra ele, com os repórteres ao vivo, estilo que o Balanço Geral amanhã faz e tal. Aí, ele pegou e falou assim, não, o que dá pra gente fazer é tirar a bancada, o resto não vai ter como. Então, já vi o bloqueio ali, né? As dificuldades ali. Começaram ali já. Exato. Aí, eu falei, aí ele ainda perguntou, mas você consegue fazer? Tudo certo? Opa, deixa comigo, vamos embora. E fui. Aí, entrei no ar seis da manhã do dia seguinte, com um perno maior do que eu, porque hoje os ternos é sob medida, mas na época não tinha como? Cinco da tarde pra seis da manhã do outro dia achar terno ainda véspera de feriado, cidade parada, trânsito, figurinista ficou maluco e tal, correndo atrás. Aí, até o povo na internet fez piada. Falou, pô, pegaram o terno do Hermano Hennig e deram pro menino. A gola ficou pra fora. De palhaço, caída assim, né? É, e tal. Eu com aparelho nos tensos ainda. E fui. Aí, deu uma repercussão gigantesca e isso me ajudou. Mesmo que a repercussão era negativa, porque era todo mundo condenando o Silvio, condenando a emissora. Mas o Silvio ficou feliz, porque depois ele chegou no Jássio, o Jássio contou, acho que a minha estrela foi na quarta, isso na quinta, o Silvio foi gravar. E aí, ele foi no Jássio e falou, sabe aquele menino que vem aqui? Contratei ele, coloquei ele no jornal, está dando o que falar. Então, o Silvio... Porque o Silvio sempre foi midiático, ele teve estratégias midiáticas. E aí, eu estreiei ele lá. Aí, deu o que falar, né? Mas me ajudou, porque, por as perseguições lá dentro, nem chamada na grade eu tinha. Então, o que me ajudou a divulgar que tinha um garoto assim, chamado Dudu Camargo, apresentando o jornal? A imprensa. Mesmo que negativamente, falando, pô, o Silvio enlouqueceu, estou a criança para apresentar o jornal e tal. Mas ajudou a pulverizar a informação de que eu estava lá. E corajoso você é, né? Não é, nem foi. E vou te dizer...